Música Entrevista com o lateral direito Rodrigo, ele que retorna de suspensão, está à disposição do treinador Argel Fux para a partida contra o Criciúma, neste sábado em Santa Catarina. Rodrigo, como foi a preparação do Botafogo, Botafogo que viaja nesta quinta-feira para Criciúma, né? Como foi a preparação do clube esta semana e o foco de vocês? Iniciamos a semana com a reunião com a comissão técnica, o professor Argel. Para ficarmos bem cientes de que temos totais chances ainda da classificação para a próxima fase. Mas que passaria muito pela vitória fora de casa contra o Criciúma, que é uma grande equipe, mas que vinha no primeiro turno invicta, se eu não me engano, sete, seis jogos sem perder. E a gente tirou a invencibilidade deles aqui em casa. E a gente tem total condição, se a gente retomar os nossos melhores momentos, de ir lá fora de casa e vencer o Criciúma e entrar novamente nessa briga pela classificação. Rodrigo, como projetar esse jogo contra o Criciúma, né? Que tem uma campanha de invencibilidade em casa, ainda não perdeu, o Botafogo está oscilando. Como aproveitar para conseguir essa vitória lá em Criciúma? Cara, a gente sabe os pontos positivos e os negativos da equipe do Criciúma. A gente vem trabalhando em cima, trabalhamos essa semana muito focado. Todos os atletas sabem que esse é o jogo mais importante do campeonato e também da vida de cada um dos atletas, porque esse é o momento mais complicado que a gente vive dentro da competição. Mas a gente sabe que pela equipe que a gente tem, pelos atletas que a gente tem, pela comissão que a gente tem e pelo que a gente já demonstrou dentro da competição, a gente tem total condição de ir lá e vencer a equipe do Criciúma e voltar novamente a essa briga. A última pergunta, Rodrigo. Você também concorda com a opinião do treinador Argel que o time se abala psicologicamente muito fácil durante as partidas, principalmente após tomar um gol? Existe algum trabalho específico para melhorar isso? Não, talvez um ou outro atleta fique um pouco desestabilizado quando a gente sai vencendo uma partida e toma uma virada como essa ou toma alguns gols, mas eu creio que o nosso objetivo dentro da partida quando acontece esse revés é procurar empatar ou virar a partida e por isso é normal que você fique um pouco mais exposto e acabe tomando alguns gols, mas é uma coisa que a gente já trabalha com o professor Argel e a comissão para que não aconteça mais, tanto no psicológico e como lá dentro de campo na parte técnica e tática.